A Raposa e as Uvas A Raposa e as Uvas é uma fábula atribuída ao escritor grego Esopo, que conta a história de uma raposa que tenta alcançar um cacho de uvas, mas que, após várias tentativas, acaba desistindo e justificando sua derrota dizendo que as uvas estavam verdes, o portanto, não valiam a pena. A moral da história é que as pessoas tendem a menosprezar o que não conseguem alcançar, em vez de admitir sua derrota. É um conto que ensina a importância da humildade e da aceitação da derrota, em vez de criar desculpas para justificar a incapacidade de alcançar algo. A fábula A Raposa e as Uvas é frequentemente citada como exemplo de um mecanismo de defesa psicológico conhecido como racionalização, no qual uma pessoa justifica uma situação indesejável ou uma escolha ruim por meio de desculpas falsas ou frívolas, em vez de reconhecer a verdadeira razão por trás da situação. Em resumo, a história da raposa e das uvas nos ensina a sermos humildes e honestos conosco mesmos, e a não criar desculpas para nossas próprias limitações. Ao invés disso, devemos trabalhar em nossas fraquezas e estar dispostos a aprender com nossos erros.